O que é o curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso de formação intelectual continuada E que principalmente rezem por mim e pela minha família Bem, o Newman, ele é um sujeito que eu falo muito aqui Por quê? Em primeiro lugar, porque isso é vantajoso ser para mim Isso sempre atrai gente E em segundo lugar, porque o Newman, ele é um estudo de caso interessante Porque ele é o influencer mais renomado da alt-right brasileira E é o influencer que a alt-right brasileira mais leva a sério Até pouco tempo levava muito a sério o Newman Agora, não muito mais Mas ainda tem muita gente que acha que ele é um gênio Certo? Que, na verdade, todas as bancadas dele são calculadas para ele crescer A síndrome de Chapolin colorado Todos os meus movimentos são friamente calculados Acontece alguma desgraça Quando faz alguma besteira Só que no caso do Newman não é nem ele tanto quem diz Os fãs dele botaram isso na cabeça E o Newman é um exemplo muito marcante De como a alt-right brasileira Ela se distingue da alt-right global Pelo seu baixo nível intelectual Que por mais que eu tenha divergências Com a alt-right mundial É fato que No mundo inteiro A direita alternativa Tem um nível intelectual Mais alto Que a direita convencional Por exemplo Peguem o debate do Alexander Duggin Contra o Bernard Rilevy Alexander Duggin O cara da direita alternativa Que eu já critiquei muito aqui Que eu critico muito aqui Mas bota ele contra o Bernard Rilevy Que é um sujeito da direita Mais convencional que existe No Brasil ele estaria no MBL O Bernard Rilevy sai massacrado Certo? Bote também Pegue também Os debates do E. Michael Jones Contra gente da direita convencional Os caras da direita convencional Levam uma pê desgraçada do E. Michael Jones Eu imagino por exemplo Se colocasse no Dennis Prager Para discutir com o Michael Jones O Prager sairia humilhado Certo? Ali Mas no Brasil Não No Brasil Alt-right é um povo Extremamente burro Tem um nível intelectual Muito baixo Baixíssimo E você pode ver que Só em um meio De gente muito burra Teriam levado o Neil A sério Como intelectual E eu já vi muita gente Inteligente Até pouco tempo atrás Mas respeitar o Neil Aí você vê que ele Se notabilizou também Como influência masculinista E agora está defendendo A hipergamia Colaboração com o feminismo Porque isso seria Uma maneira De você impedir pessoas feias De se reproduzirem A hipergamia Seria uma forma De você Manter os mais aptos Se reproduzindo E como é que eles são Os mais aptos Se eles não se reproduzem Um negócio assim Pizarro É o paradoxo Do eugenista Ele Quer restaurar A natureza Ao que para ele Ela objetivamente é Mas que por alguma razão Não está sendo Por algum motivo Falhou em ser O negócio lá de que Os mais aptos Vão se reproduzir Mas bem Os que eles consideram Os mais aptos Não estão se reproduzindo Então Vamos Nós vamos Então Fazer com que isso Aconteça Bem O negócio Que no caso Do Nilma É muito patético Mas Isso aí É uma coisa Que ele Tudo que o Nilma Sabe É o que ele vê Em chance Certo É o que ele vê Em Forte É o que ele vê Em Dogola Tchan E em Tchan Você só tem Burrice Você só tem Imbecilidade Né Só tem Burrice Em Tchan O que é engraçado Que é o seguinte As duas coisas Que o Nilma Trouxe para o debate Público Brasileiro São duas coisas Que Uma Que é esse negócio De programação Preditiva É algo Que até Existe Em muitos Casos Em alguns Casos Mas que não Existe em muitos E geralmente O que eles confundem Com programação Preditiva É na verdade Influência literária E influência cultural Isso é causado Por uma influência Da cultura Influência da cultura Nos agentes Geralmente É esse o caso Certo É o que o Michael Jones Mostra muito bem Por exemplo No libido dominante E esse negócio De psiope Certo É uma coisa Que até existe Mas notavelmente Não em nenhum Dos casos Em que o Nilma Diz que existe E nos casos Em que a direita brasileira Diz que existe Como por exemplo Ele acha que O movimento As marchas Bolsonaristas Contra o PT Na transição do Bolsonaro Contra o Lula Foram uma grande Ppsaiope E como é que houve Essa psiope Sem nenhuma Organização séria Quase No caos completo Sem cadeias causais Muito bem estabelecidas Sem cadeias de comando Bem estabelecidas Como é que isso acontece? Bem As duas contribuições Que ele trouxe São coisas Que tem Assim Que raramente Se aplicam Especialmente Nos casos De que a direita Brasileira Fala Então assim Eu acho o Nilma Um sujeito Muito expletivo Do ponto de vista Intelectual Um sujeito Muito fraco Intelectualmente E eu vou ser Perfeitamente sincero Eu acho Que Quem acreditou Que o Nilma É um sujeito Inteligente No começo Quem investiu Nisso aí Está no mesmo Patamar De quem investiu Na Débora G. Barbosa Ou no Afonso Eu acho Que o Afonso E a Débora Até sabem De mais coisa Que o Nilma Por incrível Que pareça Aliás O meio masculinista Brasileiro Também é muito fraco Porque eles não tem Nada dessa questão Da assese Etc De que os outros Masculinistas Milistas Do exterior Gostam de falar Eles não tem nada disso É só negócio de Ressentimento contra a mulher Então é fundamentalmente isso Um forte abraço a todos E até Tá bom